21 a 21. Fofão sacando em cima da Fernandes. Ataque na ponta, Fofão grande defesa. Vamos Leila pra virar o jogo! Leila! Na largada! O vigésimo segundo ponto. A reverência que a torcida filipina faz a Leila. É a rainha dos asiáticos. Fazendo virar o placar, o Brasil foi buscar três. E agora, o quarto ponto seguido do Brasil. Perdia por três pontos. E faz 22 a 21. Está a três pontos de fechar o jogo, de eliminar a seleção cubana. Ruiz bate com violência. Defesa da Namoser. Fofão do jeito que deu. Virna toca no bloqueio. Defesa da Ruiz. Contra-ataque cubano pelo meio. Francia fica no bloqueio brasileiro. Tome contra-ataque. Ruiz em cima do bloqueio. Defesa da Janina Dois Toques. É ponto de Cuba. Tudo igual. 22 a 22. Que jogo difícil. As cubanas jogam a partida da vida delas nesse Grand Prix. É o sete da vida delas. Se perderem esse sete, vai todo mundo pra Havana de volta. Virna na ponta. Toca no bloqueio. E é ponto brasileiro. Bola fora. Cubana, 23º ponto. Vamos pra contagem. Faltam dois pontos pro Brasil fechar o jogo. Faltam dois pontos. Pro Brasil eliminar as cubanas. 23 a 22. Aí vem Cuba. Ruiz. Toca, bate na cabeça da Namoser. É ponto cubano. Está empatado. Jogo de novo. Solta ali os cabelos a Namoser, né? Estava com um elástico no cabelo. 23 a 23. Sacando a Virna. Fofão com uma das mãos pra Leila. Toca no bloqueio e vai fora. É o 24º ponto brasileiro. Falta um agora. Olha aí a contagem. O Brasil a um ponto de fechar o jogo. O Brasil a um ponto de eliminar as cubanas. Que gostinho especial. Podia sacar na Líbera. Vamos ver. Janina. Sacando exatamente em cima de Bessa. A Líbero. Não pode errar a Ruiz. Se errar, acabou o jogo. Aí vem ataque brasileiro. Pra fechar a Virna. Toca no bloqueio e acabou. É bola fora. É ponto brasileiro. O Brasil termina a primeira fase. Com seis jogos. Seis vitórias. Estava antiga a invencibilidade brasileira. E com um gostinho todo especial. Eliminando as mais tradicionais rivais. As cubanas. Repare aí o rosto das cubanas. A decepção. Algumas no desespero. A tristeza das cubanas. São eliminadas pela primeira vez na história do Grand Prix. Elas não estarão entre as quatro melhores. E o Brasil. O Brasil termina em primeiro. Com um presente antecipado. Pra este grande técnico. Bernardinho. Olha aí o ponto final. A largadinha da Leila. Inteligente. Bonito, Leila. É no talento. Mais no talento que na força. Esse é o voleibol brasileiro. Um presente especial. Olha o Bernardinho pulando ali ao fundo. Um presente antecipado pra ele. Que faz... E olha que data bonita. Uma data redonda. Quarenta anos. Quarenta anos. E o Bernardinho completando longe de casa esse aniversário.